Música Estamos aqui no Azumarino hoje o dia da Rádio Comercial, um dia muito especial com emissão em direto e também muitas surpresas. Encontramos aqui alguém que vai falar um bocadinho connosco, Anubis, Anubis Manuel, tem 14 anos e é um querido, eu vou começar por perguntar se o Anubis é ouvinte da Rádio Comercial. Anubis, ouves a Rádio Comercial? Claro, óbvio, não é? Anubis, talvez um olá para a Rádio Comercial? E agora, só falo... Lá está, tem coisas a dizer. É isso, melhor Rádio do Mundo e arredores. Agora está um bocadinho chateado, já está um bocadinho zangado, se calhar já passou do tempo. É isto, aqui em direto no Azumarino. Música 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 Música